Olá, meu nome é Renato Oliveira, eu sou pesquisador aqui do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de Amor. Hoje iniciaremos uma série de 10 episódios chamada IEPCAST, que faz parte do podcast Na Frequência HA. E hoje, para iniciar o primeiro episódio, contaremos com a presença do diretor científico do Instituto de Ensino e Pesquisa, Dr. Rui Manuel Reis. Dr. Rui, muito obrigado pela sua presença, gostaríamos imensamente de agradecer por você ter conseguido uma brecha na sua agenda para vir iniciar o nosso podcast. Muito obrigado, Renato, é um prazer estar aqui e discutir um pouco neste formato que nós fazemos no hospital. Dr. Rui, assim, nós que agradecemos o convite, a gente gostaria de começar perguntando para você o que é o Instituto de Ensino e Pesquisa? E o que o Instituto de Ensino e Pesquisa tem a ver com um hospital que já é conhecido pela sua tradição na assistência aos pacientes oncológicos no Brasil? Sim. Bom, o hospital é conhecido pela sua assistência, não é? E um dos designos do seu fundador, o Dr. Paulo Prata, sempre foi aliar a assistência de excelência e também realizar pesquisa e ensinar os outros e formação. E, então, o Instituto de Ensino e Pesquisa nasceu há 10 anos atrás, 11 anos atrás, com esse objetivo de aliar não só a assistência, mas também trazer inovação, trazer novas perguntas e, com isso, ajudar a formação de novos profissionais. Como nós costumamos falar, o tratamento que nós fazemos hoje para o paciente que é atendido, ele é baseado nas melhores práticas e na pesquisa que foi feita no passado e que descobriu que o que nós estamos fazendo hoje é o ideal. Então, se nós não fizermos pesquisa, nós não nos estamos preocupando com o futuro do paciente, com o melhor tratamento amanhã. Então, a pesquisa vem com esse objetivo de, além de fazer o que nós fazemos e de conhecimento ideal hoje, tentar encontrar melhores soluções para o futuro. E o Instituto de Ensino e Pesquisa, então, nasce com esse objetivo. Nós estamos fora de uma universidade, um hospital, normalmente é a universidade que faz essa pesquisa, que forma mestres, doutores, mas, como designio de um hospital tão grande, se a gente aliar isso, nós conseguimos tentar não só fazer o que há melhor hoje, mas também pensar num melhor amanhã. Então, o Instituto de Ensino e Pesquisa nasce com esse grande objetivo, de promover a ciência, promover a formação para o melhor cuidado do paciente. Então, como você disse, não é muita tradição hospitais terem vinculados institutos de pesquisa, de ensino e pesquisa. Eles estão mais dentro das universidades e nascem nas ideias, genuinamente, das universidades. Isso é um diferencial aqui do hospital. É, tradicionalmente, a pesquisa faz-se universidade, até quando nós vemos os rankings, é o ranking da universidade. Mas as grandes instituições hospitalares também podem e devem agregar. E o hospital, através do seu diretor atual, o doutor Henrique Prata, então, ele ajudou a construir este novo tripé, não é? Além da assistência, a gente fazer o ensino e a pesquisa. O ensino, nós focamos-nos na formação de residentes que estão se especializando na área da oncologia. Então, nós temos uma grande área de formação de residente médico e não médico. Então, nós chamamos a residência multiprofissional. Então, nós ajudamos com o enfermeiro que saia da sua graduação, que se especialize depois no contexto da oncologia. E o hospital hoje tem mais de 200 residentes que estão se formando. Então, essa é uma área grande do ensino. Outra área grande é a área da formação de mestres e doutores. Então, seguindo as mesmas normas do Ministério de Ciência e Tecnologia, dez anos atrás, nós pleiteámos que nós fôssemos um instituto de pós-graduação. Nós temos para formar mestres e doutores. Então, nós conseguimos. O MEC, que é quem organiza, tem vários níveis, não é? Nós começámos com o menor, quando iniciámos, e hoje estamos no topo de instituições do Brasil que formam profissionais na área da oncologia. Então, isto é a grande área da educação. E depois temos a área da pesquisa. Então, o que é pesquisa? É tentar conhecer melhor, identificar o câncer de uma doença complexa. Nós sabemos que deriva de vários fatores. Alguns nós conhecemos, mas muitos são desconhecidos. Então, através da pesquisa, nós pretendemos conhecer melhor quais são as causas, para depois tentar evitar. Saber melhor como é que o câncer aparece, para identificar melhores maneiras de detectar. E depois, através do estudo do câncer, tentar encontrar novas terapias mais eficazes. Então, hoje o universo do IEP, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, são mais de 150 profissionais e cerca de 300 alunos e residentes. Então, é um grande universo que permite que o hospital, além de tratar hoje bem, que cada paciente que seja aqui atendido, possa, nós estudando melhor esse paciente, ajudar a identificar novas estratégias para o futuro doente ter um melhor tratamento. Sim. Então, hoje, esses números, né? São números extremamente expressivos. Mas, se a gente voltar um pouquinho atrás no tempo, né? Tem 12 anos de história, o Instituto? 12 anos. Desde a sua criação. O que mudou nesses 12 anos de história da consolidação do IEP no contexto de ensino, de pesquisa oncológica dentro do hospital? O IEP começou pequeno, era uma pequena sala. Então, o objetivo era isso promover. Promover essa pesquisa dos profissionais que estavam aqui e que, antes de haver o IEP, eles tinham que fazer a sua formação fora. Fora. São Paulo, a maior parte deles. E nós não participávamos em pesquisa. A gente estava fora da vanguarda. Ou seja, onde estava-se criando o conhecimento, nós estávamos isolados. Então, isso foi... Teve várias pessoas que lançaram essa semente, não é? A doutora André Carvalho, a doutora José Fragnani, que vieram de instituições onde isso era tradição, a pesquisa. Então, lançaram a semente e, aos poucos, nós fomos crescendo de uma sala para hoje uma área que são cerca de 2 mil metros quadrados. Então, foi aos poucos. Como é que nós conseguimos chegar onde nós chegámos, não é? Em 12 anos. Primeiro, o hospital apostou em contratar pesquisadores. Ou seja, o hospital não só contrata médicos e enfermeiros, mas também contratou pesquisadores para realizar essa função de pesquisa em tempo integral. E, aos poucos, então, foi crescendo. Esse pesquisador consegue captar e orientar mais alunos. Um aspecto muito importante é que, fazendo pesquisa de qualidade, nós conseguimos solicitar apoio, financiamento, agências importantes, nacionais e internacionais. Então, muita da estrutura que nós temos hoje não deriva do apoio financeiro que as pessoas dão para o tratamento, mas de projetos que nós concorremos que são competitivos. Ou seja, o hospital, pesquisadores como eu, como você, a gente concorre como pesquisadores da USP, do ICESP, do NICA. De forma equivalente. De forma equivalente. E temos tido um grande sucesso porque a qualidade da pesquisa que faz aqui é o mais alto nível. Então, nós somos muito competitivos para ajudar a crescer, então, a instituição. Doutor Rui, você disse um número que me chamou muita atenção, que hoje o IEP tem aproximadamente 200 funcionários que trabalham ali. Só para a gente esclarecer, esses funcionários estão divididos em mais diversos setores. e todos os setores estão ali dando o seu suporte para os pesquisadores, para os alunos, ou seja, para o público que usufrui, de certa forma, do Instituto de Ensino e Pesquisa. Quais são os setores que compõem o IEP hoje? São vários, então, é uma área grande. E o objetivo, voltando atrás, como nós não estamos inseridos numa universidade, nós tivemos que dar todas as ferramentas para tentar realizar a pesquisa da melhor forma possível. Então, nós temos uma área, por exemplo, de estatística, que ajuda a desenhar um estudo, a fazer epidemiologia. Temos uma área importante, que é o registro de câncer, ou seja, todo o paciente que é atendido aqui, ele fica registrado. É uma base de dados que alimenta, por exemplo, o INCA, para saber quantos casos de câncer há, mas também alimenta vários trabalhos que existem na instituição. Para fazer pesquisa, a maior parte dos estudos, eles são, a gente, são translacionais. Ou seja, tem uma pergunta que vai ajudar a responder um problema clínico. Então, frequentemente, nós temos que ter um questionário, perguntar várias questões ao paciente. Todos os pacientes que entram em pesquisa, eles têm que ser, previamente, têm que aprovar. Então, tem que haver um consentimento. Então, muitas vezes, nós estudamos alguma alteração biológica, ter acesso a esse material. Então, há todo um conjunto de pessoas que ajudam essa organização, que nós chamamos de núcleo de apoio à pesquisa. Como eu falei, o paciente tem que autorizar. E quem autoriza isso, no contexto nacional, é a Comissão de Ética em Pesquisa. Então, nós temos a nossa Comissão de Ética em Pesquisa. O que é isso? Qualquer projeto que envolva uma pessoa, um paciente, previamente, tem que passar nessa comissão para saber que estamos a fazer o projeto de forma correta. Há sigilo da informação, que o projeto não vai trazer nenhum problema para o paciente, e que ele está ciente que está entrando naquele projeto. Então, nós nos reportamos à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, há toda uma estrutura interna para permitir que os projetos sejam feitos. Temos uma biblioteca extensa para apoiar o residente, o aluno. Temos, depois, uma área grande também de laboratórios. Hoje, muita da pesquisa passa por analisar o tumor do paciente. Então, nós temos hoje um dos laboratórios mais bem equipados do país, onde vários tipos de trabalhos são realizados, do ponto de vista genético, a maior parte delas. Então, sim, são múltiplas as áreas que o hospital e que o IEP coordena para facilitar, então, todo esse universo de pesquisa de todos os funcionários da instituição. Me corrija se eu estiver errado, mas, assim como eu e o senhor, nós que passamos pela universidade, muitas das vezes esse papel, o biostatístico, quem coleta as informações, quem faz, aplica os termos, é o próprio aluno. Então, ele acaba que ele tem a responsabilidade de conduzir toda a execução do projeto. Então, o que eu entendi é que o IEP foi pensado, idealizado, para promover uma maior velocidade e agilidade nas atividades de ensino e pesquisa ali que envolvam esses alunos que estão vinculados na pós-graduação, na residência. Exato. Não só o aluno, mas também o médico, não é? Sim. Imaginemos que o IEP tem uma pergunta interessante, mas ele tem que atender. E, assim, a seguir, ele tinha que perguntar como é que o paciente, qual era a sua profissão, tem um questionário longo, quais são os seus hábitos alimentares, a seguir tem que ser o follow-up, saber se o paciente se voltou à consulta, como é que está a sua evolução. Essas atividades de pesquisa, juntando à sua assistência, seria difícil de coordenar. Então, o IEP nasce para facilitar toda a pesquisa que é feita na instituição. Um grande diferencial, então, é toda essa estrutura de apoio para que o pesquisador tenha a melhor pergunta possível e consiga desenvolver da melhor forma. E o segundo diferencial muito grande da instituição é um biobanco. O que é um biobanco? É um banco de amostras biológicas. Ou seja, um paciente, quando, se ele consentir, o tumor que é retirado, uma parte vai para o diagnóstico, o resto seria jogado no lixo, porque não é utilizado. Em vez de jogar no lixo, nós os guardamos a menos 80. E por que é que a gente faz um menos 80? É criopreservado. Ao guardar dessa forma, nós estamos a permitir que o material tenha a mesma qualidade, o tumor. Se nós estudarmos daqui a 100 ou 200 anos, ele vai ser igual ao que foi hoje armazenado. Ele fica congelado. E isso dá uma qualidade muito grande dos trabalhos que nós podemos fazer. Hoje, o biobanco do hospital é o maior da América Latina. São 300 mil amostras de mais de 60 mil pacientes. Então, isso é um material riquíssimo para estudar o nosso paciente, conhecer como é que é a doença e, dessa forma, trazer novas soluções. doutor Rui, e toda essa organização, esses setores, essa infraestrutura, está disponível de que forma para a sociedade? Quando eu digo a sociedade, a sociedade que tem interesse em conhecer o IEP, em fazer parte de alguns dos seus programas, como que o IEP se relaciona com a sociedade? Quais as ações que você tem de memória, consegue citar, onde a gente vê esse envolvimento do IEP, seus setores e a sociedade? Essa pergunta é muito importante, porque as universidades são até criticadas por se fecharem, não é? A gente viu a pandemia, a linguagem da universidade, parece que só funciona entre eles, né? Entre eles, e o que se faz lá não interessa para a sociedade. Nós temos duas formas. Uma forma é, através da realização, ou seja, a nossa pesquisa, dar produto. ser transformada em produto. E nós já temos alguns exemplos de sucesso, que eram estudos, de pesquisa, que eram perguntas teóricas, eram hipóteses, e que mostramos que o resultado impactava a conduta do paciente, ou seja, aquele teste genético novo poderia permitir que aquele paciente que não sabíamos como tratar, pudesse um tratamento melhor. então nós transformamos a pesquisa em produto e hoje temos um laboratório de diagnóstico molecular que implementou isso na prática. Ou seja, o paciente entra aqui e é oferecido esse teste genético para ele ter a melhor conduta. Então a ideia parte de um contexto de pesquisa, uma hipótese, é uma hipótese, é validada, e vocês hoje já conseguem atribuir isso num contexto de paciente. É como se fosse um laboratório de rotina, de análise clínica, neste caso genética, isso vai para um laudo do paciente e o médico já trata de acordo com esse resultado. Então isso é uma forma de traduzir em produto. Outra forma tão importante quanto é passar esse conhecimento para a sociedade. Sim. E para isso, e nós vimos que isso é uma dificuldade, é outra linguagem, é o que nós estamos a fazer aqui hoje. A comunicação científica. A comunicação científica não é o nosso forte do pesquisador, pelo menos do meu. Alguns que têm, como o Renato, têm essa facilidade e eu tenho menos. Mas não é o forte do pesquisador passar e comunicar. Então o que nós fizemos, nós criámos dentro do IEP um núcleo de extensão, um núcleo de educação em câncer. A gente chama o núcleo de educação em câncer, mas na verdade é educação para a saúde, não é? A gente quer educar. E aí são várias iniciativas que promovem a passagem de escodificação da parte científica numa linguagem mais simples para... Nós participamos em campanhas, temos várias ações com crianças, então nós queremos promover a ciência, os bons hábitos junto às escolas, então temos vários projetos com escolas. E uma outra área muito importante é o que a área da imprensa, não é? Do hospital que nós estamos aqui fazendo hoje, está promovendo também. Não só o que nós fazemos do ponto de vista científico, que o mundo lá fora saiba, como também como é que é tratado o paciente, ou seja, essa transparência é muito importante e é muito gratificante ver o que nós fazemos, também não fica só restrito aos nossos colegas que têm a mesma linguagem. mas este passo para a educação, não é? E a educação da sociedade é difícil, pelo menos para nós que não estamos habituados. Em ciência a gente tem que utilizar o termo certo, então nós somos treinados para utilizar aquele termo mais caro, mais complicado, sofisticado. E aqui é o contrário, a gente tem que simplificar ao máximo, mas mantendo obviamente o rigor, que sem rigor não há ciência. É, sem dúvida nenhuma eu também concordo que a gente tem certa dificuldade, nós somos parece que moldados a compartilhar entre os nossos pares, os nossos achados, e sem, na verdade, imaginar o quanto aquilo pode ser benéfico para a sociedade num contexto geral. Dr. Rui, nesses anos, nesses 12 anos, com essas ações que integram a educação, a pesquisa, como que o hospital ganha, no contexto histórico, como que ele ganha a projeção internacional? Nacional, eu entendo, todo esse diferencial construído e idealizado do IEP, eu acho que é a receita do sucesso, mas me explica como que ele ganha a projeção internacional que ele tem hoje. O hospital, eu acho que tem a ver com a natureza do hospital, não é? A gente sempre esteve longe dos grandes centros, das metrópoles, e quando é assim a gente tem mais dificuldades, não é? Porque não tem acesso a tudo. Então, é longe chegar a São Paulo, hoje menos, mas no passado ficava longe, não tínhamos universidade, mas devido a esta riqueza do hospital, não é? Nós sempre nos tentamos espelhar para tudo no que se faz melhor e com frequência o que se faz melhor é fora, não é? Então, tal como hoje os tratamentos que são feitos aqui e muitas das unidades devem-se a parcerias com os melhores centros internacionais, na parte de pesquisa a gente também teve o mesmo objetivo. E a pesquisa sempre foi, a pesquisa nunca teve fronteiras, não é? A pesquisa não tem fronteiras. O pesquisador daqui conversa com os pesquisadores de qualquer país. Então, essa é quase uma natureza, o DNA da pesquisa é não ter fronteiras. E a gente começou, eu próprio, não é? Vim de Portugal, eu fiz a minha formação em outros países, França, Holanda, então já faz parte do DNA. Muitos dos nossos médicos que começaram também a área da pesquisa tiveram experiências nos Estados Unidos, Canadá, Europa. Então já faz parte um pouco do DNA do pesquisador essa interação com o mundo. E aqui, aliámos isso ao que o hospital também já fazia, que era sempre buscar os melhores exemplos. e às vezes era mais fácil até chegar fora do que chegar, por exemplo, a São Paulo. Então a gente começou com várias parcerias internacionais, as pessoas ficaram maravilhadas com toda a estrutura que já existia, com todo o potencial e com isso permitiu que nós começássemos logo com os parceiros de topo. Então a gente começa logo na primeira liga, na liga dos campeões, fazendo então pesquisa. Permite-nos, claro, a gente é muito mais humilde porque somos as pessoas que estamos iniciando, mas permite-se fazer logo com o que é o exemplo e das melhores práticas, as perguntas mais pertinentes, utilizando a tecnologia hoje que é mais importante, mais moderna. Então isso permitiu também abrir portas para muitos dos nossos alunos que se formaram fora, tiveram parte da sua formação no estrangeiro e depois regressaram, trazem esse conhecimento. Com estas parcerias nós também recebemos vários alunos estrangeiros que vieram para a nossa instituição e que partilharam muito do seu conhecimento. Então, hoje, 50% dos nossos projetos de investigação são feitos em parceria com os melhores centros do mundo. isso permitiu que em 10 anos e 10 anos é muito tempo, não é? Mas, por outro lado, também é pouco tempo para mudar esse, implementar um centro de pesquisa. Interessante, recentemente eu vi uma entrevista numa, num grande jornal de um professor muito conhecido explicando como é que nascem os centros de pesquisa, não é? E eu achei interessante porque ele estava falando no contexto dele, era da Unicamp, que a Unicamp, desde a sua criação, são cerca de 20 anos até haver um estabelecimento de uma cultura científica, há um rigor diferente, há todo um contexto associado a um novo centro de investigação, não é? É preciso atrair jovens, normalmente as localidades, talentos, a formação, então é uma semente, não é de um dia para a noite, mas a semente vai florindo. E nessa entrevista eu estava falando que é média de 20 a 30 a 40 anos que demora um centro de pesquisa se formar. E o hospital aqui é fora da curva também na pesquisa como é muitas coisas, não é? Fora da curva no bom sentido, não é? Na curva ascendente. então nós em 10 anos de inexistência de pesquisa, de somente assistência, nós somos hoje um dos centros de pesquisa mais reconhecidos nacional, internacionalmente e isso foi consagrado, isso foi constatado num ranking que saiu internacional que avalia todos os centros de pesquisa do mundo, não só universidade, mas hospitais, instituições de pesquisa, públicas particulares, então ele faz uma métrica, ele tem três vetores, um é pesquisa, ou seja, a quantidade de trabalhos científicos feitos, publicação, outro é inovação e o terceiro é impacto social. Então, nesse ranking nós não existíamos e em 2018, porque tem que ter no mínimo cinco anos de histórico de pesquisa, então nós começamos aos poucos e em 2018 nós fomos considerados a melhor instituição de pesquisa em saúde da América Latina. Então, assim, menos num curto espaço de tempo, o hospital passou de um mero espectador, a gente via os outros fazerem pesquisa, ou um ator principal, um jogador principal na pesquisa e então nós hoje ainda somos, desde 2008, que somos o hospital número um nesse ranking, no Brasil e na América Latina. Então, é com muito orgulho que a gente faz parte e que criou este instituto, não é? Juntamente com todo o hospital que tem dado sempre o apoio e mostra que a gente está no caminho certo e esse reconhecimento. Então, internacional, nós nem conhecíamos esse ranking e como muito contente a gente hoje está no topo. Como nós costumamos falar, é muito bom estar no topo, mas traz outros desafios, não é? A responsabilidade de se manter. E a responsabilidade de quem manter no topo. Então, apesar de a gente ficar sempre contente, a gente está sempre lutando para continuar e fazendo mais pesquisas, melhores pesquisas. Muito interessante, Acer. Porque a gente, sem sombra de dúvida, isso acaba sendo o reflexo do trabalho do ar dos idealizadores, da direção, dos seus funcionários, dos seus alunos. Achei interessante, Dr. Rui, que você comentou essa questão, esse ranking, ele acaba sendo um espelho, né? Ele acaba sendo uma projeção da qualidade do trabalho que o IEP como um todo vem desenvolvendo. No contexto de publicações, que é um dos produtos finais, né? Das ações do Instituto de Ensino e Pesquisa, o IEP, ele tem mais ou menos uma métrica, assim, a gente sabe quantas publicações envolvem? Sim, a gente faz todos os anos. Como é que nós também chegamos aqui? Talvez só um parêntese. Sempre, tal como o hospital tem feito, com avaliação constante. ou seja, todos os anos a gente faz um relatório das atividades, nós fazemos uma jornada de reflexão de como ocorreu bem, ocorreu mal, como é que podemos melhorar. Então, a chave de sucesso, primeiro, é paixão pelo que se faz. Nós estamos no Hospital de Amor, então é fácil. A gente já tem essa paixão, mas depois, estar sempre avaliando o resultado e tentando melhorar. isso, nós não podemos dormir à sombra da bananeira, olha, fiz um trabalho bom, agora não preciso fazer mais nada. Não. Todos os anos a gente faz essa avaliação de quais foram os resultados, de quais são os desafios para os anos seguintes, estratégias para melhorar. Então, há toda essa preocupação contínua de melhorar. e no início o IEP nós idealizámos um conselho consultivo externo, ou seja, nós convidávamos pesquisadores internacionais e nacionais, de outras instituições, top, líderes, assim, de grandes instituições, para eles nos avaliarem. Eles vinham cá, avaliavam as atividades, diam se nós estávamos indo no que o resto do mundo está fazendo, se conseguimos ultrapassar os obstáculos que existem sempre. Então, a gente sempre teve essa transparência de mostrar o que é que estava fazendo e essa humildade de perguntar eu estou fazendo isso, posso melhorar? Como é que a gente, como é que os nossos parceiros que estão mais à frente de nós nos podem guiar e dar conselhos? Então, isso foi um aspecto muito importante nessa trajetória de chegar onde estamos hoje. Foi sempre com o objetivo de nós estamos indo bem, mas a gente pode melhorar. Nada melhor do que seguir bons exemplos. Dr. Rui, o IEP chega num ponto de projeção internacional, nacional. Eu gostaria, para a gente tentar passar para as pessoas que nos estão assistindo, essa questão, num contexto de Brasil, onde a gente sabe da precariedade que existe de geração de fomento à pesquisa no Brasil, como que o Instituto consegue se manter, como que as pesquisas, como que esses setores com essas novas ideias conseguem, de onde vem esse suporte, de onde vem, a instituição, ela também nos ajuda ou a gente necessita de brigar ali como todas as universidades, como todas as instituições públicas, por alguma coisa que realmente não é suficiente para dar conta de levar esse contexto de ciência no Brasil. O financiamento vem de diversas fontes. O hospital, sem dúvida, ajuda. Então, os salários dos funcionários, a estrutura, a eletricidade, a água, toda essa manutenção, a manutenção dos equipamentos, isso é todo apoio da instituição, mas o pesquisador tem como objetivo também, e é da sua função, brigar por esse financiamento. Nós temos falado em CAPES, há pouco tempo houve aquela polémica das bolsas. das bolsas. Então, nós vamos brigando, brigando no bom sentido, para mostrar que nós temos o melhor projeto, que nós temos os melhores alunos e que nós merecemos esse apoio do Estado. Então, nós temos o financiamento também das agências de fomento, quer do Estado de São Paulo, quer nacionais, e temos também tido a preocupação em encontrar parceiros também fora do país. Então, nós temos financiamento americano, financiamento europeu para a pesquisa, sim, e temos também conseguido, devido à qualidade dos projetos, e a pergunta ser muito importante, hipóteses levantadas interessantes, apoio de algumas agências internacionais, como, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates, que é uma fundação filantrópica internacional que apoia os melhores projetos de pesquisa no mundo. então nós temos apoio também dessas instituições. Então, são múltiplas as fontes, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, algumas emendas parlamentares para a pesquisa. Então, com essas atividades nós temos crescido, aumentando a nossa capacidade de realizar projetos cada vez melhores, mais ambiciosos, ter equipamentos sempre atualizados, que são caros. Então, deve-se essa combinação de várias fontes e a vida do pesquisador é essa. Acho que as pessoas talvez não saibam, mas o pesquisador, nós estamos agora aqui falando, mas a seguir vamos escrever um projeto para ganhar financiamento para os próximos dois anos. Então, é essa a luta contínua para que os projetos, as nossas ideias possam ser realizadas. Sem sombra de dúvida, é realmente uma luta contínua. Dr. Rui, agora sim, para a gente finalizar, a gente poderia ficar falando aqui há muito tempo, o IEP é um setor, é um instituto ali com amplas abordagens e eu aproveito também para convidar o pessoal de casa que vai assistir ou está nos ouvindo. Nós temos uma série de episódios onde esses setores que nós citamos aqui, bem superficial, vão ser abordados algumas particularidades, algo muito interessante para quem gostaria de conhecer um pouco melhor do IEP. E para a gente finalizar, gostaria de fazer uma pergunta que é, daqui a dez anos, onde você encontraria o IEP? o IEP representaria num contexto, num cenário brasileiro e internacional? Se em tão pouco tempo, toda essa construção nos levou onde a gente está agora, o que a gente poderia esperar para o futuro? Essa é uma boa pergunta, não é? Eu não tenho bola de cristal, eu gostaria de ter, mas não tenho. Primeiro, de facto, esse é o primeiro episódio, acho que os nossos colegas vão explicar várias áreas. Esta informação, nós temos um site, então, acho que podem ver todas as atividades no nosso site, do Instituto de Ensino e Pesquisa, do Hospital de Amor. E os próximos dez anos, eu sou muito positivo, não é? Desde que eu cheguei aqui, a gente sempre planejou o ano seguinte, os dois anos. Sim. E a gente chegava ao final do ano e a gente conseguia realizar tudo e tinha projetos ainda mais ambiciosos que tinham a aparecer. Bateu a meta. E a gente bateu a meta e ultrapassou. Não é aquela meta, não tem meta e temos, mas nós tínhamos meta e a gente ultrapassava a meta. Mas, o que eu acho é que a gente, como é que eu vejo? Eu acho que vamos crescendo aqui, mas, eu acho que vamos seguir muito as pegadas do que o hospital está fazendo na assistência. O hospital está descentralizando. nós temos várias unidades espalhadas pelo país e sempre escolhemos áreas que são deficitárias, regiões que têm pouca assistência. Nós hoje temos unidades de prevenção, unidades de tratamento, que estão a fazer diferença naqueles locais. Então, eu acredito que uma das futuras vai ser multiplicar o exemplo do IEP que existe hoje em Barretos nas outras áreas que têm instituições, que têm hospitais e que hoje só fazem assistência e de qualidade. Por exemplo, em Porto Velho, estamos até já planejando fazer na região amazónica, não é? Na Rondônia, que pesquisa é muito incipiente, tem muitos problemas. Então, eu acredito que uma instituição como a nossa, o modelo daqui, se espelhando lá, vai permitir melhorar certamente o tratamento lá, mas também a formação das pessoas lá. Porque talento existe em todo o lado. a gente só tem que ter explorado. Então, eu acredito que vamos seguir muitas pegadas dessas unidades que estão espalhadas e permitir que também haja formação nesses locais. Outra área que eu gostaria muito que a gente crescesse é, e eu acho que nós hoje vamos muito à procura do que é melhor feito lá fora. Eu gostaria muito que nós fôssemos um polo do que lá fora venham cá recebesse cá e viessem ver como é que nós fazemos e nós sermos um exemplo para outras áreas. E essa interação, claro, vem cá e a gente também aprende muito. Mas acredito que a área da pesquisa e a pesquisa que nós estamos fazendo aqui que é pesquisa biológica, o câncer é uma doença genética e o que nós estamos fazendo aqui de facto vai transformar e vai ir para o dia a dia do paciente. Então, é também nos próximos dez anos algumas das hipóteses que nós estamos trabalhando hoje que sejam realidade e que transformem a vida do paciente. Do paciente. Sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida. Gente, eu gostaria de finalizar por aqui o nosso primeiro episódio. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Rui, diretor científico aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa. Gostaria de também contar com a presença de vocês para os próximos episódios. muito obrigado para vocês que assistiram o nosso primeiro episódio. Obrigado, Rui. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto